Pra perguntar, e esse bigodinho aí? Bigode fino, cabelinho na régua, eu tô solteiro, porra! Boa galera! Chegamos aqui pra curtir a festa do cara que bota pressão em tudo aqui em Serra, Samoré, nosso amigo Luizão Pressão, aqui, quem não aguenta, bebe o que, Samuca? Quem não aguenta, bebe leite, se você não aguentar, cuidado, que tem muita gente disponível pra te dar leitinho. Tem muita gente maneira, muita gente louca, muita zoeira, então se liga no que vem por aí. Bota a vinheta, porque agora é nóis, bebê! Ok, ok? Ok, ok! Graças a Deus! Eu estou aqui com um cara que bota pressão em tudo. Luizão Pressão, tudo bom com você? Pressão, tudo bom com pressão! Tudo ótimo! A gente já conhece o bloco, quem não aguenta, bebe leite, hoje o leite aqui é liberado? Com certeza! Primeiro dizer o seguinte, é o primeiro evento nosso com a cobertura do Megazum. Estou feliz pra caralho, porque isso significa sucesso. Se a TV Megazum está aqui, é porque é sucesso! Olha só, pra você que não conhece aquela, daquele áudio do WhatsApp, que é sucesso, ele não vai não! Não vai não! Ele não vai não! Olha ela aqui, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus! Tem sucesso nas redes sociais! Ah, que varia demais! O pessoal te pede muito autógrafo por causa disso? Muito, muito mesmo! É mesmo! Quero que você fala bem assim pra mim aqui agora. Ele não vai não! Não vai não! Não vai não! Ele não vai não! Fique comigo! É ela, velho, é ela! A organização do bloco diz que quem não aguenta, bebe leite. Você aguenta? Aguento! Hum, aguenta? Já aguenta! Aguenta? Agora que sim! Já aguenta! Demais! Você veio com várias intenções? Você está afim de fazer contatinhos aqui hoje? Pretendo! A ANAC liberou você pra vir na festa? Liberou esse avião aqui, gente! Meu Deus do céu! Vou vir a downfly! Eu sou o mundo com uma gareguia, mas dá uma pressão aqui suave na nave! Suave na nave? É! É, é! É, é! É, é! Você sabe uma rima? Faz aí! Agora! A oportunidade é agora pra você ficar famoso! Vou fazer assim, ó! É! Eu cheguei, cheguei chegando e agora não tá de boa! E tá filmando e eu não fico mais à toa! Que a pulseira não ensagou o dia! Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? Meu nome é Kleber! 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 O nome é artístico! O nome é artístico! MC Salsa, pô! MC Salsa! E o Coentro? E o Coentro também tá com rato! Ei! Fala eu mesmo, aí, cara! Uh! Eu aqui também! Ai, 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 ai! Entrevista aqui, entrevista aqui, entrevista aqui, entrevista aqui, entrevista aqui! Como é que é? O que é que você vem fazer aqui, morrer? Me beijar muito! Beijar muito na boca e num lugar certo! Aqui acontece tudo! Do bom e do melhor, ei! Do pior aqui não tem não! Suave na nave, então! Sua aqui com ele o vocalista da banda Bondi Tu Véi! Mas do Bondi Tu Véi tem véi não? Como é que é isso? Rapaz, na verdade, é um grupo de novinho, né? E apesar que o nome surgiu numa rezinha, ficou... Muita gente pensa que quando vai fazer o show, eu acho que vai subir um véi no palco pra cantar! Mas não! É tudo novinho! Alta aí, garoto novinho! Tem um contato pra show? É... Ô, véi! Eu tô sem um contato! Que é no... Facebook, Facebook! É, a DRCM Divulga, a DRCM Produtora, tem o Instagram! É, MC Summer, Bondi do Véi! Sucesso! E vamo pro show! Opa, novinha, vai! Oi, que delícia vai! E rapidamente ela vai descendo, Angela e liberamente ela vai estupendo... Essa novinha no meio do fluxo tá toda toda se desvindo! Tá toda toda se desvindo, tá toda toda se desvindo... Essa novinha no meio do fluxo tá toda toda se desvindo... Tem medo da câmera, é, véi? Ô, véi, suave nanó, escoemos! Ô, 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 ô! Me descovei suave nanó, véi, suave nanó mesmo! Já tô meio doidão mesmo, mas... Você, tá gostando aí da festa, é? Tô gostando, tô gostando antes do meu evento, cê é louco! Manda uma rima aí pra Megazum que eu mando uma! Vai! Eu vou mandar uma rima, se ligar no papo reto Essa câmera tá filmando e só fecha pelo certo A galera apoiou, se liga sangue bom Quem tá quer daninho agora, emissar o seu soco som Valeu! Então se liga no meu papo, que o verso é só um Um abraço aí pra TV Megazum Se liga no meu papo, na improvisação MC Júnior, tá ligado, é tranquilão! Calma aí, eu não quero saber de música, quero saber dessa menina aí Você é doido? Ué, é casada aí, né? Tô perguntando se essa cinegrafista da Anilime é casada, não é não Tô solteira, tá na pista Prazer, menina SV, futuro pai do seu filho Quer ser mamãe? Não, não Melhor não Não, pra perguntar, e esse bigodinho aí? Bigode fino, cabelinho na régua Tô solteiro, porra! Tô aqui com ele, o cara que é o vocalista da banda Tome Paredão É a primeira vez que você canta aqui? É, com certeza a primeira vez, pra mim foi muito bom Até porque é um projeto novo, que nós estamos com um projeto novo agora em andamento Tamo junto com essa galera que nós fazemos o... A galera que é o dono do baile, que são as três bandas junto Tome Paredão, A Nave e Bonde do Veio É três coisas, Júnior, você costuma fazer as coisas a três também? Mais ou menos O que é seu nome mesmo? Iriu Gomes, Iriu Gomes Você tem apelido? Meu nome mesmo é Ronieri, mas é conhecido como Iriu Gomes Calma aí, que daqui a pouco a gente conversa, pera aí Você tá solteiro ou tá namorando? As duas coisas Um funcionamento aberto, entendeu? Pode acontecer de tudo Como é que é o nome do cara? Hum, boiola Oi, tudo bom? Oi, tudo bem, beleza? Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem? Eu agora Você acredita em amor à primeira vista? Eu acredito Você já se apaixonou por mim Você querer comigo, eu quero com você O meu pai falou comigo Que eu tenho que realizar todos os meus sonhos Eu acabei de encontrar o meu sonho Eu também encontrei você agora Sexo grátis É porque o sexo é uma coisa O amor é mais perigoso que o sexo Amor a gente sofre, né? Você já sofreu por amor? Ô, mano Nem lembra de problema Você já sofreu por sexo? Jamais Você vai dizer? Você é um fodão Nunca pro chão, não A regra é essa Subiu sem trevar Se há dinheiro na mão É calcinha no chão Estou aqui com a cota de mulheres bonitas da festa Aproveitou legal? Demais Tirou o batom? Tirei Ai, que saudade do meu ex Minha ex Minha ex Você tem saudade do seu ex? Não, tô com saudade não E do futuro namorado que sou eu? Ai, eu tô Você acha que merece um beijo? Merece Merece um beijo Pesquisa aí também Tipo o Ash do Pokémon Chegou a hora de capturar Três Dois Um Obrigado, obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, senhor G15, você é fã do G15? Sou nada É que eu namorei 15 mulheres Que tira E essa camisa do Corinthians que você veio roubar corações? Eu não roubo não, eu conquisto Corintiano, né, tá certo Essa camisa vermelha, a cor da paixão, você veio pra se apaixonar aqui, olha pra sofrer Não, eu vim pra me apaixonar pra pegar muita neca Mentira É verdade E Loura também serve? Pode ser Qualquer coisa serve pra você, né? Só mulher Só mulher Só mulher Um gogó não vai não? Manda um salve pra LT, lá é nóis Um salve pra LT aí, galera Meu nome é Tamara? Não Você está maravilhosa Nossa, como você é falsa Você veio pra fazer o que mesmo aqui nessa festa? Tem muitos gatos aqui hoje, não tem? Pra beber Muita cachaça Essa macachaça tá cara demais Mas tem muitos gatos aqui, você não acha não? Não tem Vou falar a verdade, hein? Falar mentira Pode ser que o gato não seja de raça Pode ser que seja aquele que mia, né? Quem está aí? Quem está aí? Eu vou ser sataná Quem está aí? Outro gato Mas se eu achar alguma coisa aqui, eu vou mostrar pra você Por favor Agradeço Olha Que ridículo Oi, tudo bom? Tá curtindo muita festa aí? E esse daí só no refri? Como é que é quando você participava do programa Domingo Legal? Você lembra? Cadê o Rodolfo? Ele é um cara muito bom Legal Você gosta muito da rochadeira, né? Demais Você gosta das mãos da rocha? Claro Aqui ó, a produção é quem não aguenta bebe leite Você aguenta? Aguenta Demais Aguenta mesmo? Sério? Que moço Você está se sentindo especial aqui hoje? Claro que sim Você está recebendo muitos olhares? Mais ou menos Eu estou te pintando desde a hora que você chegou Porque eu sou um homem que presta Presta atenção É verdade Bora namorar então Gente, arrumente uma namorada Tem chipa nosso casal Em quatro parentes Você também é pressão? Claro tem que ser É da minha Christian Grey Oh oh Toma porra Estou aqui com o Ed Vocalista não é calcinha preta Olha só quem a gente encontra Picha, muda Vem Melhor entrevista do ano Melhor entrevista do ano Me chama de previsão do tempo e me fala se está rolando um clima Demais Demais Você dança? Demais Quero ver, eu quero ver Rebola a cesárea Quero ver Eu queria ser você, velho É ao contrário, eu queria ser você Deve ser Meu corpo é lindo Você quer ser meu corpo? Você não gosta então? Não, puro homem mesmo E esse dançarino dessa banda está tudo uma delícia Que demais Ai que delícia Meu nome é Dian Rubens e hoje eu sou o repórter por um dia no Megazum Qual foi o motivo de você vir hoje aqui pra serra? Comer água Ficou doido Estou aqui no Megazum com o meu amigo Gustavo Azevedo Um cara foda de serra Vagabundo, safado, cachorro, salafralho Ficou demais, velho Mulher demais Você viu que minha perna é quebrada Mas isso assim eu fiz Vê se eu estou fazendo meu trabalho 10, 15, 10 Hoje eu acredito que você nega, porra 10, 15, 10 Bom dia, meu povo Eu estou aqui Bom dia, não Estamos aqui com o Luiz Luiz, o que você está achando essa festa aqui em César e Morelli? Tá bom, pô Tá E dança assim mesmo? Sim Que demais Boa noite, pessoal Estou aqui com Nadia Ara Nadia Ara, vai pra lá Você mora onde? Moro em Vitória Vitória? Aí está a brincadeira Megazum A maior de 18 anos, aguenta e não aguenta Vocês não sabem Que que? Fala aqui Vocês não sabem Vocês não sabem, então Aí depois atingirem essa dúvida Obrigado Oh, olha pra cá, porra E parabéns pra você Que me fez sentir Que minha paixão não é E sou aqui agora Nesse exato momento Com Gabi Saúde Fisioterapeuta Meia, meia fisioterapeuta Meia fisioterapeuta Meia fisioterapeuta Pocano Gabi, vamos me dar um selinho? Ok Também quero Também quero Também quero Mais outro Pronto, bem Não quero É isso aí Sabia que você é o cover do seu Jorge? É isso aí É isso aí No cabeleireiro No cabeleireiro No esteticista No esteticista No esteticista Fazendo muito show, seu Jorge? Não, muito não Fazendo muito cinema Muita musica Vai não Vai não É 015 que eu não pego ninguém Fala sempre É 1015 na noite É 1015 da noite 1015 1015 1015 Oh Dani, essa boca sua Só fala ou ela também beija? Aeeeeee Tipamente tá fazendo nada Os meninos falando 1015 na noite Mas até agora não pegou ninguém Não vou dizer os nomes Mas não pegou É só duas porque duas você tá solta É Micillan? é mistilando novamente e eu nem vou eu acho que não vai não vai não vai não ele não vai não vai não vai não é o melhor coste da bahia e corta que as mulheres não sou cada vez fora na frente e pica atrás nega nega que conta dois dólares que você gosta na minha parte é corte para minha namorada não mas não vai não é mas mentira dele não dela natalha natalha tá segura natalha a você namora com aquela vinheta lá tá bota o boi e aí o vermelho azul também capital américa é é meio assim né eu vou ser do tipo de cara que corre no pau não não é isso aí galera isso foi o baile da arme aí com várias bandas bonde do velho e muito mais com a organização de quem do cara que bota pressão de tudo isso é um pressão e porque aqui é assim quem não aguenta bebe late vôo vicaf em casa é o vivo mesmo vamos pra encerrar com chave de ouro ele está tomando uma glacial né velho boa sua avó na nave fala assim galera galera se inscreve na tv mega zoom fala aí se inscreve escreve na tv na tv mega zoom é nóis aí fechou curta a nossa fanpage no facebook facebook.com.br tv mega zoom se inscreve no canal e aonde vai seguir aonde siga no instagram tv mega zoom mas também os gatinhos solteiros danilima.mz meu instagram tá bom e as delícias maravilhosas e cheirosas samuca gomes samuca com k gomes com z no instagram é nóis muito obrigado pela sua audiência lenda deixe seu like e valeu beijo fui tchau